Eu acho que essa alça você pode... Isso, você aperta mais um pouquinho. As duas alças estão soltas? Então você pode ajustar as duas, né? E se a gente descer um pouquinho as duas? Um pouquinho só. Ai, ai. Estou aqui pensando na vida, sabe pessoal? E pensando o seguinte. Quando a gente constrói uma história, aí depois você olha pra trás e fala assim, pô, acho que eu não dei muito certo, né? Por que será? A gente estava falando sobre isso agora, né, Getre? E aí, eu estou aqui por quê? Estou pensando no estilista que nesse carnaval me deixou na mão. Porque eu tinha vários compromissos e ele simplesmente não fez as minhas roupas e não avisou. É isso que está deixando a situação grave pra mim. Se ele tivesse avisado, eu teria, com certeza, corrido atrás de outras pessoas. Nos dois últimos vídeos, vocês lembram que eu disse pra vocês que eu tinha um monte de gente que podia me vestir, não disse? E que poderia arrasar num look pra mim. Acontece assim, ó, esse menino aqui é o Getre, que eu já conheço há um tempo, é um estilista que mora em... Você mora em Bauru ainda? Ainda, em Bauru. Mora em Bauru, no interior de São Paulo. Olha só pra você ver, enquanto umas pessoas te imploram pra te vestir, e aí vai embora e te deixa na mão, não te dá satisfação, e te deixa sem figurino, O Getre viu o meu vídeo falando a situação, viu a repercussão que deu, viu o meu desespero em usar, de repente, coisas velhas, como eu usei nos dois últimos dias. Me ligou hoje falando assim, fiz um vestido pra você. O cara é de Bauru e veio até São Paulo me trazer o vestido. Isso é que eu chamo de consideração, de respeito por alguém. Porque ele poderia ficar lá na zona de conforto dele, né? Mas não, ó. Quando ele viu o primeiro vídeo, correu com o vestido e, ó, hoje eu vou pro camarote de vestido novo, graças ao Getre, que veio lá de Bauru. Vê, você aprende, criatura, seu moleque. Porque você é um moleque. Isso que se faz, tá vendo, ó? E eu te liguei pedindo o vestido? Não precisei ligar, né? Já viu a situação, já viu o caos que eu tava, imediatamente providenciou o vestido pra mim, ainda veio trazer, tá ajustando no corpo pra que eu fique perfeita. Eu me sinto, eu me sinto agora, é... no momento de reconhecer o tamanho do esforço do Getre. E se por um lado eu vi na internet dos meus seguidores a indignação pelo que o outro fez comigo, o que não merece nem ser citado aqui, que é gentinha, a gente merece também, na mesma intensidade, aplaudir e exaltar o trabalho de um menino esforçado como o Getre, que aliás, no meu casamento, já tinha vestido a minha mãe, já tinha vestido a minha sogra, já me vestiu pro Super Pop. Então, é um profissional que já conhece quem eu sou, como eu sou, como eu gosto, o que eu não gosto. É, não é? Já trouxe até vestido sem bojo, porque já sabia o que eu não gosto. É verdade, né? Ora, gente, mas você tem, você tem cara de criança. Não faz isso, 27. Só isso? É criança, tá vendo, gente? 27 anos, uma baita responsabilidade. No meu casamento, assumiu a responsabilidade de vestir minha mãe, que era pra mim a pessoa mais importante daquela festa, e a mãe do Chico, que era igualmente a pessoa mais importante que a gente tinha ali. Aí veio, fez, veio umas duas ou três vezes ajustando, ver se gostou, o que não gostou, vamos mudar, volta pra lá, faz de novo, vem até ficar do jeito que as nossas mães queriam. Já me vestiu em outras ocasiões, já estive linda muitas vezes por conta do trabalho dele, e é isso que eu quero das pessoas. Porque esse menino que me procurou pra me vestir, que me deu esse cano, que me deixou na mão, não fui eu que procurei. Ele que me pediu, pelo amor de Deus, pra me vestir, pra se divulgar, pra poder dizer, olha, estou vestindo, ela é o Áquila. Caiu a ficha de que eu não sou tudo isso? O que é que passa pela sua cabeça? Ou você é um irresponsável mesmo? Eu tô indignada com você ainda, tá? Mas graças a pessoas como Jeter, é o que me incentiva a não desistir de certas coisas. Porque eu poderia muito bem desanimar de tudo, falar, quer saber? Não quero mais saber de carnaval, não quero mais saber de nada. Usei roupa velha nos dois últimos dias, mas nem por isso eu deixei de brilhar, nem por isso as pessoas deixaram de ter no camarote a minha alegria, nem por isso eu deixei de ser a Léo Áquila de sempre. Mas aprende, seu moleque, é assim que se faz, ó. Obrigada, Jeter. É isso, pronto, falei. Não é um modelo só não, hein, gente? Tem dois. Cadê o outro? Ah, eu já provei, ficou tão lindo. Ah, mas eu não quero mostrar esse, sabe por quê? É surpresa. É, não mostro não. Quero que seja surpresa para a festa de 500 mil inscritos. Vou usar ele. Combinado? Combinado. Jeter, obrigada, viu? Fala de você, como que as pessoas te acham? As pessoas me acham pelo Instagram, arroba Jeter Michelin, pelo WhatsApp, 14998. Repete. 98808-4114. Agora tá correto. Tá, mas eu coloquei aqui para as pessoas verem, tá? Ah, ainda tá bom. Últimos ajustes para que eu fique linda hoje. E com roupa nova. Sim, novíssima em folha essa daqui. Exclusiva para você, bebê. Vai ter um monte de gente perguntando, ai, que gatinho, é solteiro ou é casado? Deixa pra lá, senti que... Olha, quero te agradecer, viu? Você ter vindo lá de Bauru para me vestir. Imagina, porque eu me permiti fazer parte da sua vida, não só dessa vez, como das outras vezes também que você me permitiu. Te amo. Te amo. Jeter, esse é o Jeter, gente. E hoje tem roupa nova. 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 E hoje tem roupa nova.